Aí pessoal, então foram duas horas de caminhada, foi 5 para as 8, agora são 5 para as 10, então eu acho que eles dizem 5 horas porque teve muito trajeto vindo para cá que foi descida e agora na volta vai ser subida, mas dá uma olhadinha só nesse visual aqui.